Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada A Maria me ligou, não quer ficar em casa mais Quer curtir bailão, veio pra favela da paz Lutaria a noite inteira, aceitando essa mina é braba Fim do baile, ela quer mais e nós veio pra minha casa Então vem, novinha descontrolada Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Então vem, novinha descontrolada Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Nós que dá nascido é, são fazendo o baile pegar fogo Passa com o dedo pro alto, ela saando no chavão Ela quer dar pra bandido, porque nós que faz gostoso Doze do cinco é só Maria criminoso Aqui na paz 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 é só Maria criminoso A Maria me ligou, não quer ficar em casa mais Quem curte bailão veio pra favela da paz Putaria a noite inteira aceitando essa mina é braba Fim do baile ela quer mais e nós veio pra minha casa Então vem novinha descontrolada Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Vai sentar na minha vara e toma só tapa na raba Nós que dá nascido é, são fazendo o baile pegar fogo Passar com o baile pegar fogo Passar com o dedo pro alto ela saando no chavão Ela quer dar pra bandido, porque nós que faz gostoso Aqui na paz é só Maria criminoso Aqui na paz é só Maria criminoso Domingo do Singa, Jalmaria, Jalminoso Aqui na praia, Jalmaria, Jalminoso Domingo do Singa, Jalmaria, Jalminoso